Conceição Valente, local, aqui tá Mem Martins, Portugal, olha que interessante, o pessoal de Portugal aí tá ligado, né? Muito obrigado aí aos portugueses, um dia eu volto, se Deus quiser. Vamos lá, como dar movimento às minhas pinturas? Gente, isso é muito interessante, como dar movimento às minhas pinturas? Primeira coisa, o que seria uma pintura estática, parada? Geralmente, essas pinturas que não tem muito movimento, acaba sendo, as pinceladas acabam refletindo essa pintura, com pinceladas repetitivas demais, cores repetitivas, tá? Linhas, linhas paralelas demais repetitivas, exemplo, o que que seria um linhas, ou corte do quadro? Alguns pintores falam corte do quadro, eu gosto de falar linhas, tá? Se você vem pintar pinheiros de terceiro plano, pinheiros de segundo plano, pinheiros de terceiro plano, longe, segundo plano e alguns pinheiros de primeiro plano. Se você acaba colocando esses pinheiros alinhados, você tá criando uma linha, deu pra entender? Você tá colocando uma linha, se você criou outro pinheiro, outros pinheiros de segundo plano, alinhados também, você tá criando uma segunda linha, e isso seu trabalho já fica totalmente sem movimento, tá? Para que você dê movimento uma obra de arte, ou uma pintura, você tem que trabalhar, saber trabalhar cor, luz, profundidade, primeiro, segundo, terceiro plano, você tem que conseguir dominar as técnicas, tá? De esfumo, as técnicas de veladura, composição, a composição, se não for o mais importante, nesse sentido aí, de pintura muito estática, a composição talvez seria a mais importante, você compor seu trabalho, imagina aqui, vamos fazer três gaivotas, né? voando, se você coloca essas gaivotas paralelas ou em fila, e todas com a asa batendo ao mesmo tempo, com uma asa batendo ao mesmo tempo, como se fosse repetição daquelas aves, né? O seu trabalho acaba ficando sem movimento. Agora, se você colocar a primeira ave com a asa mais baixa, a segunda um pouco mais alto, a outra de trás em uma outra posição, situação, você já vai criar um natural, entendeu? E aí vai criar um movimento. Eu acho que isso que eu tô te falando é um pingo no oceano em relação a equilíbrio e a movimento do trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, gente. Quem não entendeu, entre em contato com a gente que vamos responder. Tchau, tchau, tchau.